Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o colega jornalista, diretor do semanário BocNews e também professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor Fernando, falando a respeito da pesquisa publicada pelo semanário BocNews na sua última edição, uma pesquisa que envolve a avaliação da presidente Dilma Rousseff, do governador Geraldo Alckmin, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e, de certa maneira, dá a largada para as eleições municipais de outubro do ano que vem. Estamos a menos de um ano das eleições municipais para a prefeitura e também para a Câmara Municipal. E a pesquisa BocNews abordou todos esses aspectos, eventuais candidatos, os percentuais de cada qual, uma pesquisa com mil moradores da cidade de Santos, uma margem de erro para cima e para baixo de quatro pontos percentuais. Eu gostaria, professor Fernando, de começar falando a respeito da avaliação da presidente Dilma, que, pela pesquisa do BocNews, mostra o seguinte, ela tem 75% de rejeição e apenas 6% de aprovação. Como é que o senhor avalia essa pesquisa, esse resultado? Professor Fernando, obrigado pela presença. Olá, Chico. Bem, realmente, essa pesquisa, ela mostra exatamente uma situação muito interessante porque a gente avalia, depois, outras pesquisas feitas em âmbito nacional, no caso, a última pesquisa divulgada foi da CNT, Confederação Nacional de Transportes, que foi divulgada em outubro e mostra 70% da população brasileira rejeita o governo Dilma. 70? 70. Em caso dos santistas, é claro, está dentro da margem de erro, 75%, então, mostra uma coerência em relação a isso e talvez os santistas estejam até um pouco mais ácidos em relação ao governo Dilma. Lembrando que ela teve pouco mais de 30% dos votos válidos na eleição passada aqui em Santos. Então, isso é interessante. E a gente referenda também, outro dado curioso, que o Data Folha divulgou no final de novembro, uma pesquisa que mostra que o governo Alckmin tem 30% de rejeição e aqui em Santos ele chega a 38% de rejeição. 38% de rejeição, governador Alckmin, contra 23% de aprovação. E dá 30% a 28%. Então, vejo que os números são muito coerentes e o que eu volto a dizer, talvez, não sei, as obras do VLT, que também não se arrastam, algumas ações nesse sentido. A questão da educação, seria a reorganização escolar. Que a pesquisa foi feita também dentro desse período, um período que deu toda uma dimensão nesse aspecto, a questão da violência policial. Segurança. Segurança, que é um problema. A gente está aí vendo as manchetes nos jornais e o fato, hoje o cidadão, infelizmente, para ir para São Paulo, passando pela Viancheta Imigrantes, ele está aí à mercê da sorte, porque simplesmente ele pode ser assaltado a qualquer momento. Então, é uma situação muito delicada e crônica. A gente vê isso nesse aspecto. Então, isso se reflete também. Então, essas pesquisas nacionais ou estaduais, no caso do Datafolha, os números não são muito diferentes. É que Santos reproduz, de certa forma, essa tendência estadual e nacional. Sim, sem soma de dúvida. Aqui não é a primeira vez que isso acontece. E o cenário é muito claro. E isso a gente deixa até, de certa forma, confortável quando a gente analisa também a questão do governo municipal, que a gente não tem uma outra referência. A gente tem uma referência em termos que nós fizemos em janeiro deste ano, quando praticamente pegando o gancho do aniversário da cidade, basicamente a metade do mandato do prefeito Paulo Alexandre. Professor, veja, em relação ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, nós temos uma aprovação de mais ou menos 38% contra 15% de reprovação. E o quesito regular é o que se destaca com 40%. Como é que o senhor avalia, professor? É, esse quesito regular vem se mantendo. Ele vem se mantendo, tanto é que isso se reflete na questão, quando a gente traduz esses conceitos de ótimo, bom, quando o cidadão é perguntado. Qual o seu conceito que o senhor dá em relação ao atual governo, no caso, tanto da presidente Dilma, como do governador Alckmin e do prefeito Paulo Alexandre, esse conceito, ele se dilui em nota. Até fica uma coisa mais fácil para ser mensurada, para o cidadão entender, ah, mas é regular mais, regular menos, enfim. Então a gente traduz isso em nota. E a nota, na média ponderada, que é a soma de todas as notas, você multiplica pelo número de cada uma. Por exemplo, se tiveram 50 pessoas que deram nota zero, é 50 vezes zero. Se tiveram 30 pessoas que deram nota 1, são 30. E aí vai, a soma até 10. Se tiver 100 pessoas com nota 10, vai dar exatamente, vai dar, 100 pessoas com nota 10, obviamente, vai dar mil. Então isso se complica, vai somando esse valor, e esse valor depois é dividido pelo total de pessoas que deram efetivamente essas notas. E aí você tem essa soma, e essa soma, depois da divisão, dá uma média de 6. Então é um regular, um pouquinho regular a mais. Aqui pelo quadro, que verifica-se que a nota 7 foi a mais citada por dentro do Estado. A mais citada, exatamente. Mas na média ponderada que você soma. Nota 7, 19,5. Nota 6, 16 e 15. Nota 8, 15, ponto 15. Ou seja, nessa média chega a 6. Se você tiver, mostra que entre a nota 6 até a 10, tem um número generalmente maior do que aqueles entre a nota 5 e 0. Então é a média ponderada que você tem. E nesse cenário, a nota 6, isso se reflete, Chico, nos 40% das pessoas, ou seja, 4 em 10 pessoas dos entrevistados. Do regular para mais um pouquinho. Que consideram o governo regular. Que não muda muito. Há uma pequena mudança, e isso foge um pouco da margem de erro, um pouquinho o grau de rejeição. Que na pesquisa anterior, a respeito dos dois anos de mandato do prefeito, ele tinha uma média de 8, 9%. Hoje subiu um pouco para 15, mais ou menos, arredondando os números, para 15%. Fugiu um pouco da margem de erro, mas também dentro do cenário que se apresenta, até ele está em uma situação bem confortável. Vai entrando aí para o último ano do mandato dele e está em uma situação bem confortável. Isso lhe garante aí uma certa tranquilidade. Eu acho que se reforça, professor, quando a gente verifica o seguinte, quando a pesquisa em foco perguntou aos santistas se aprovam ou desaprovam o governo. E 48,7% dos santistas aprovam o governo, ao passo que 26,6% desaprovam. E a diferença 24,7% não sabe, não se manifestou. Sim, é uma situação que é dentro dessa questão de aprovação. E aí tem uma outra coisa também, Chico, que é bem interessante, que é uma outra pergunta. Se o prefeito Paulo Alexandre for candidato à reeleição, o senhor não votaria nele? 28,6%. Vejam que é um índice praticamente semelhante aos que desaprovam o governo. Então, hoje, a gente pode entender, na pior das hipóteses, que você tem algo em torno de 30% dos eleitores que não aprovam o governo dele ou que não vão votar nele. Dentro do cenário que se apresenta hoje. Talvez, se eventuais candidaturas oposicionistas surgirem, que isso também não temos, talvez é um espaço... Você acha que há espaço para uma candidatura de oposição? Assim, sempre. E é importante ter candidatura de oposição, até para se discutir mesmo. Senão, você fica aquela sensação que não tem graça. É importante ter oposição, pelo menos uma posição séria, e que se discutir ideias... Mas até agora, professor, não surgiu uma candidatura de oposição, isso está a menos de um ano da eleição. Exatamente. Eu acho que a pesquisa é um balizador importante que pode, se alguém entender dessa maneira, podem surgir aí outras perspectivas. Olha, existe espaço para eventuais candidaturas. Pode acontecer. Como pode não acontecer? Porque também, Chico, tem um outro lado. A pesquisa, esse clima de já ganhou, que não estou dizendo que seja por parte do prefeito, não é isso, mas por parte de assessores, a gente sabe como é que funciona. Militância. Não, já ganhou, já ganhou. Militância é torcida. Militância é torcida, né? Aí, isso pode haver um clima de relaxamento. Ah, já ganhou, tudo bem, não tem problema algum. E, às vezes... Se reflete no eleitor. Se reflete no eleitor, já ganhou, então... Exatamente. E, às vezes, você pode ter também um volume de pessoas que estão descontentes também nesse sentido. E, às vezes, uma candidatura de oposição pode abrir espaço, desde que você não tenha vários candidatos, que, obviamente, isso vai se diluir. Se fortalecer para um candidato um potencial de crescimento, isso pode dar algum trabalho. Não quer dizer que vai ganhar, que já são outras questões a serem levantadas. Mas pode haver, realmente, uma situação. Então, fica claro, assim, que o prefeito tem uma relativa tranquilidade, até pelo fato de hoje os políticos estarem na bola da vez, né? Então, isso, sem sombra de dúvida, a questão do próprio governador Alckmin ter tido essa... Aqui em Santos, que ele... Uma queda acentuada. Acentuada. A popularidade do governador. Exatamente. Isso se refletiu no estado de São Paulo, com a pesquisa do Datafolha, e acabamos aí referendando, de certa forma, apesar do período um pouquinho diferente, mas nada, a questão de duas, uma, duas semanas depois, mas referendo a essa realidade. E é interessante ressaltar, professor Fernando, porque aqui, em Santos, sempre foi um reduto realmente muito favorável e de muito apoio ao governador Alckmin. Ele sempre obteve votações muito expressivas aqui na cidade. Isso surpreende, quer dizer, esse número refletindo aquilo que está acontecendo no estado. Sim, em Santos, por exemplo, se eu não me engano, ele teve 60% dos votos válidos. Então, foi uma votação muito expressiva. Aliás, até quando ele foi candidato à presidência... À presidência da República, ele ganhou aqui em Santos. Ganhou em Santos, quer dizer, apesar de ter perdido no segundo turno... Sim, mas de qualquer forma... Mas em Santos, há uma questão nesse sentido. E aí a gente tem o contraponto, que é interessante também citar, Chico, o próprio Partido dos Trabalhadores. O elevado índice de rejeição que o partido tem, a que metade da população rejeita o Partido dos Trabalhadores. É 50% de rejeição. É um índice absurdo. Que dificulta qualquer candidatura do PT. Sim, a prefeito, sem sombra de dúvida. Eu não vejo aí, eu não vejo o PT lançando candidatos a prefeito, apesar de a gente ter aí 7%, o número, o mesmo número, na realidade 6,8% dos eleitores que votam no PT, jamais votariam no PSDB. Então, a questão da aprovação e da rejeição é o mesmo índice. Então, isso é muito interessante. Então, você tem algo em torno de 7% dos eleitores, eu ouso dizer que se alguém, ah, ninguém quer ser candidato a vereador, a vereador pelo PT, é possível se você, desses eleitores, fiéis eleitores do PT, não estou dizendo o caso da eventual ex-deputada Thelma de Souza, se ela for candidata a prefeito, é um outro cenário. Aí muda tudo, porque ela está acima do PT, ela tem votos que independem do partido a qual ela está. Mas, assim, caso a ex-deputada não seja candidata, eu acho que há espaço, se ela for deputada, melhor ainda, há espaço até para, pelo menos, que foi o PT nos anos 90, uma cadeira. Uma cadeira, garantir uma cadeira no legislativo. Alguns falam, não, que não vai ter chance alguma, eu acho que até pode ser eleito com 700, 800 votos, se você tiver muito voto de legenda. Se o partido conseguir alcançar o quociente eleitoral, sem dúvida nenhuma. Agora, para o senhor Fernando, ainda na pesquisa do executivo, depois a gente vai falar sobre o legislativo. Com relação à questão das obras, os cientistas, por exemplo, consideraram que o transporte coletivo é a área com melhor desempenho do governo. E já o desempenho pior seria a área da saúde. O transporte coletivo, em outras pesquisas, não aparecia efetivamente como um dos índices mais elogiados. Isso mostra que as ações realizadas na área de transporte coletivo, a questão do ar-condicionado, quer dizer, com as altas temperaturas que a gente está tendo hoje, a frota, uma renovação da frota, a manutenção da tarifa, isso também contribui, sem sombra de dúvida. Acredito também com os corredores de ônibus. Essas ações, isso mostra que tem dado resultado, pelo menos as pessoas colocaram o transporte coletivo como algo positivo. Positivo, é verdade. Que não aparecia tanto, viu, Chico? Não era um item que aparecia tanto, mas isso começa a chamar a atenção que é algo interessante. É sinal que o que está sendo feito merece ser elogiado e até valorizado nesse aspecto. Agora, já a saúde... A saúde é crônica, não é, Chico? É nacional, né? Uma coisa assim, saúde é... É, saúde é crônica e vai piorar mais com a crise econômica. As pessoas estão... Quem tem plano de saúde, que tem várias dificuldades, quem tem plano de saúde acaba migrando para o SUS, o atendimento. A gente, infelizmente, a região, ela é... Há uma discrepância enorme, especialmente no atendimento dos ambulatórios, ambulatorial e hospitalar, né? Você tem uma demanda represada em São Vicente, por exemplo, que você tem muita gente de São Vicente, que quem mora na área continental acaba indo para Cubatão ou para a Praia Grande, que também já está tendo um volume cada vez crescente. O prefeito Mourão tem reclamado disso, inclusive. Exatamente, né? Que você tem esse distanciamento, logisticamente as pessoas se deslocam e você não tem esse resguardo. E muita gente de São Vicente vem para Santos, né? Se eu não me engano, algo em torno de 30% a 40% dos atendimentos feitos nas unidades de saúde aqui da cidade são de moradores de fora. Então, isso se reflete. E, obviamente, você tem uma situação crônica, né? Em termos de saúde, por mais que você invista, sempre vai ter dificuldades nesse sentido. Então, isso se reflete na pesquisa. Mas, lembrando também, lembrando, Chico, que não necessariamente, a pergunta não foi feita isso, a pessoa usa o sistema de saúde pública. Às vezes, a pessoa, a saúde está ruim, mas ela não usa o sistema de saúde pública. Isso também tem que ser salvado. Também tem que ser devidamente ponderado. Agora, professor Fernando, a pesquisa da Boc News também enfocou a questão do legislativo. E a imagem do legislativo também não é muito boa. Está crescendo, inclusive, a rejeição ao poder legislativo. Você acha que isso é um reflexo nacional também? Sim, é reflexo. Eu acho que isso fica muito claro. Houve um crescimento dessa rejeição. O legislativo também, infelizmente, ele virou uma casa que, muitas vezes, referenda só às ações do executivo. Não é uma casa mais de debates, ela só assinala as questões do executivo. E, às vezes, isso causa esse distanciamento. As pessoas também, elas estão um pouco, quase, política é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. E elas não acompanham, não acompanham os trabalhos dos vereadores. Tem muita coisa boa sendo produzida, mas também tem muita besteira, viu, Chico? A gente que acompanha o Diário Oficial tem cada proposta de projeto. Tem um vereador que propôs aí, está saindo o Diário Oficial, propôs para a distribuição de absorventes nas escolas municipais. Quer dizer, as escolas passam a ter essa obrigação de deixar nos banheiros absorventes. Nada contra, mas tem outras coisas mais importantes para serem analisadas. E o outro que pede desconto nos restaurantes para as pessoas que fizeram cirurgias bariátricas. Então, todo mundo que faz cirurgia bariátrica, teoricamente, se essa lei for aprovada, pode pedir desconto de 50% ou meia porção porque fez cirurgia bariátrica. Imagina, é uma situação... Mesmo se comer a porção inteira. É, exatamente. Então, mas fez a cirurgia. Permite, isso são dois projetos de lei. Fora dezenas de placas. Ano que vem, Chico, a gente vai ver Cidadão Emérico. Ah, ano eleitoral vai ser... Exatamente. Agora, de qualquer maneira, a pesquisa também mostrou o seguinte, quer dizer, também procurou saber a opinião dos santistas, numa pesquisa de caráter espontâneo, as suas preferências para o executivo e também para o legislativo, né, professor Fernando? E, de fato, o prefeito Paulo Alexandre, pelo menos que se saiba, é o único candidato até agora à eleição. E ele aparece... 15,6% das citações. O que é natural, né? É, que essa pesquisa, como não é um ano eleitoral, ela não tem caráter... É uma pesquisa científica, mas ela não tem caráter de divulgação junto à justiça eleitoral. Isso passa a valer a partir de 1º de janeiro. Sim. Então, esse ano não há qualquer tipo de necessidade. É meramente, tanto é que é espontânea, porque fala, ah, mas precisa ter o disco. Não, porque ninguém é candidato ainda, né? Ninguém é candidato. Então, não há necessidade. E, volto a dizer, não é uma pesquisa só para a gente mostrar tendências. E o prefeito, por questões óbvias, aparece bem citado aí, com 15,6% dos votos. E, em segundo lugar, até como o mais citado para a Câmara e também o mais citado aí, o professor Kenney, que é um vereador... O professor Kenney mesmo, vereador do DEM. Do DEM, né? Que, segundo os rumores... Por enquanto, né? A gente vai para o PP, o Partido Progressista, enfim. Vai para o PP, para estar alinhavado nesse sentido, para ir para o PP, né? E o vereador Kenney aparece com 2% dos votos, ou seja, uma votação até... Isso para prefeito, né? Para prefeito. Como vereador, né? Uma questão foi indagada também. Qual é o vereador que mais... Os vereadores que mais se destacam? Se destacam, né? É claro, entre a maioria que não sabe ou não acompanha, mas entre os homens citados, o vereador Kenney se destaca com 7,2% dos votos válidos, lembrando que isso é espontâneo. Então, é um índice considerável. A dúvida, Chico, que eu falo, o vereador Kenney pode ter ficado tentado aí, porque ele aparece muito bem para vereador, que é uma... Pode-se dizer assim, nessa balada, a gente pode considerar que ele tem grandes chances de ser reeleito, tem grandes chances de ser o mais votado, por exemplo? Sim, sem sombra de dúvida. Porque ele faz um trabalho muito interessante nas redes sociais, isso prova isso daí nesse sentido, né? E... ou a prefeitura, que é um caminho bem diferente, bem mais complicado, né? E aí a dúvida é, ele... alguma coisa mais concreta ou alguma coisa não tão concreta? Ele esteve participando recentemente aqui no Jornal em Foque, professor Fernando, e ele admitiu aqui que tem a intenção, gostaria de ser presidente da Câmara. Para isso, ser o vereador mais votado, estar entre as suas cogitações, né? E a pesquisa reflete isso para depois se eleger presidente da Câmara e, quem sabe, futuramente buscar o poder executivo. Sim, tem espaço, tem espaço. É o nome, é claro, que às vezes é o momento. Às vezes, quantos nomes também aparecem e depois perdem o prazo, né? Perdem o prazo, prazo de validade, acabou. É, pesquisa é sempre bom lembrar, né, professor? É uma fotografia do momento, né? Sim, sim. Quer dizer, nós estamos ainda há um pouco menos de um ano das eleições, enfim, muita coisa vai acontecer certamente ao longo desse período, tanto com relação às eleições para a Prefeitura quanto às eleições para a Câmara Municipal. De qualquer maneira, eu queria parabenizá-la, professor Fernando, porque, mais uma vez, o Semanário Boc News e o Jornal em Foque cumprem essa tarefa democrática de levar ao conhecimento dos nossos leitores e também dos internautas, por meio do Jornal em Foque, exatamente essa informação a respeito da pesquisa. E vale sempre lembrar que o Grupo em Foque tem uma tradição incrível em relação à pesquisa. Desde 96. Desde 96, né, Fernando, e sempre acertando os resultados. Portanto, parabéns, Fernando, parabéns por esse trabalho, um trabalho de fôlego difícil, mas que realmente cumpre um belo papel, um grande serviço à população. Obrigado, Chico. Na realidade, é um trabalho coletivo, que tem equipes que atuam, né, jovens que vão para a rua, que buscam as informações, né, não é nada feito por telefone, é na rua mesmo, né, que a gente tem essa relação, depois há uma checagem nesse aspecto, né, e a gente tem uma certa tradição, assim, não estou dizendo todas, mas a grande maioria das pesquisas a gente tem acertado. Tanto é que o pessoal comenta que, assim, pesquisa da Enfoque tem que levar... Tem que levar a sério, né. Tem que levar a sério. Enfoque, boqui mesmo, tem que levar a sério. E já foi dada a largada exatamente do processo eleitoral. Estamos agora no final do ano, evidente que agora vai haver uma paralisação, embora, quem sabe, até não haja recesso no Congresso Nacional, a situação está muito quente para aqueles lados lá de Brasília, né, mas de qualquer maneira o ano que vem é o tema do ano de 2016, além da crise econômica que lamentavelmente atinge o país, será sem dúvida as eleições municipais de outubro do ano que vem, não é isso, professor? Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no Jornal Enfoque e com esses esclarecimentos para os nossos internautas. Muito obrigado, professor Fernando de Maria. Obrigado, Chico, e até a próxima. Até a próxima. Este foi o professor doutor Fernando de Maria, na Universidade de Santa Cecília, da Faculdade de Comunicação, diretor do Semanário Boquinhos e colega jornalista que nos concedeu essa entrevista. Ficamos por aqui. Um abraço a todos os amigos internautas e até a próxima edição do Pra Nós, Fábio. Transcrição e Legendas Pedro Negri